Vamos falar agora sobre a morte de Clodoaldo Santos Melo, conhecido como Barriga, um dos líderes do movimento SOS Emprego, assassinado na porta de casa, na Barra dos Coqueiros, no dia 14 de dezembro do ano passado. Uma audiência aconteceu na manhã de hoje, quando testemunhas de acusação foram ouvidas. Numa nova audiência sobre esse caso vai acontecer amanhã. Os acusados pelo crime foram presos em fevereiro deste ano. Vamos agora ao rápido intervalo comercial. Cidade Alerta volta já com muitas informações.